Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês dois relatos de Vitória muito legais, muito inspiradores e antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Se você quer saber aonde tem uma BSGI aí perto da sua casa, no box de informações tem um link, entra lá nesse link, vê a BSGI mais perto da sua casa e entre em contato para saber quando e aonde tem reunião para você conhecer, se você está conhecendo o budismo agora. Se vocês quiserem me enviar relatos, sugestões, perguntas, orientações, vocês podem me enviar no e-mail afabipurem.com e também podem me seguir nas redes sociais, tá bom? E o primeiro relato de hoje é da Solange Ataya e ela me escreveu o seguinte Bom dia Fabi, meu nome é Solange e tenho 30 anos, fui budista quando criança, quando eu tinha uns 10 anos, meu irmão mais velho se matou, ele tinha 19 anos, minha mãe não soube lidar com a situação e abandonou o budismo, ela se revoltou e colocou a culpa no budismo, disse que era do demônio e tal, minha mãe era meio fanática, fazia daimoku o dia todo, não fazia almoço para a gente, essas coisas, meu irmão era revoltado sempre, falava que ela só sairia dessa religião quando ele morresse, enfim, nós paramos de praticar e eu acreditei em tudo que a minha mãe disse. Seguimos a vida, minha mãe foi em várias igrejas e eu também, até hoje ela vive trocando de igrejas, eu me esqueci do budismo, mas não consegui acreditar em Deus e eu tentei muito. Comecei a estudar as leis do universo, física quântica e práticas espirituais, comecei a fazer um coach sobre espiritualidade e no curso a menina falou sobre um mantra poderoso, o Nam-myoho-renge-kyo, eu fiquei assustada, minha infância e todos aqueles sentimentos vieram à tona. Tinha duas meninas budistas no grupo, elas me explicaram muita coisa, eu pesquisei sobre budismo na internet e foi quando achei seu canal. Seus vídeos me ajudaram muito, não tem muita gente falando de budismo na net. Eu resolvi recitar Daimoku mesmo com medo, comecei a recitar e veio uma paz, eu queria chorar de tanta emoção. Ontem, dia 1º do 7, foi minha primeira reunião do budismo, fiz contato com uma menina da minha cidade e fui como convidada dela e amei. Sentei em frente ao Gohonzon depois de 20 anos e estou muito feliz. E sobre minha mãe? Eu acredito que ela fez tudo o que sabia e podia. Tudo na vida precisa ter equilíbrio e transformação interior. A prática é importante, mas devemos viver em harmonia, com amor, leveza, ser exemplo de transformação humana e contagiar o ambiente com o nosso amor, para que outras pessoas queiram também praticar o Daimoku a partir do nosso bom exemplo. Obrigada, Fabi. Desculpe o texto grande, você pode resumir e falar só o que acha mais importante. Pode ler da maneira que você achar melhor. Beijo, beijo, beijo. A maneira que eu achei melhor foi na íntegra, né? Não, não foi textão, não. Pessoal que acompanha o canal, às vezes, vem uns relatos de 3 páginas que demoram uns 15 minutos. Mas o seu foi bem rapidinho, mas mesmo que o relato de vocês seja longo, não tenham vergonha de mandar. Tem gente que, às vezes, fala assim, ah, eu quero mandar um relato, mas eu não tenho muita coisa para escrever. Não precisa ser muita coisa, tem que ser de coração. Eu achei muito, nossa, é uma situação bem complicada da sua mãe. Acredito que perder um filho da forma como ela perdeu não deve ser simples, mas é uma dor, assim, que com certeza não tem explicação. Eu já perdi dois irmãos na minha vida. Eu sei que é bastante complicado e, nossa, é bastante triste também que ela tenha perdido essa fé e esteja meio que pulando de galho em galho. Às vezes, as pessoas enxergam no budismo uma forma de resolver os seus problemas. E se, de repente, as coisas não acontecem exatamente da forma que elas imaginam que vai acontecer, elas acabam mal dizendo a religião. Não só o budismo, isso serve para qualquer religião. Mas ela, pelo visto, anda meio perdida, porque você está dizendo que ela pula de local em local. Então, eu acho importante a sua mãe ver se, de repente, o que ela está buscando fora da prática não é exatamente o que estava faltando na prática dela. Então, isso é um ponto a se observar. Mas, cada pessoa tem o seu momento. Então, ore pela sua mãe, que com certeza não deve ser fácil para ela. E parabéns por esse seu discernimento, essa sua revolução humana, essa percepção. Ó, arrasou. Eu adoro quando vocês me enviam mensagens, assim, com essa nova percepção de coisas positivas para o mundo. Nossa, eu fico toda cheia, toda contente. Então, parabéns, Solange. E o segundo relato de hoje é do William Augusto Daruda. Eu já respondi uma pergunta do William num vídeo de Respondendo Perguntas e a gente já conversou algumas vezes pelo Facebook. E aí, o William, ele é lá da RM Vale do Ivaí, distrito Apucarana, em Paraná, Bloco Centro-Norte. Então, beijo para todo mundo. Então, vamos lá. Ele me escreveu o seguinte. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar compartilhando um pedacinho da minha história com cada um de vocês. A organização não me deu apenas uma honra extraordinária de estar aqui hoje, mas também dias de medo e de insegurança apesar da minha timidez. Pensando nesse discurso que me fez ganhar peso devido à ansiedade. Dar um relato é uma grande responsabilidade. E para fazer este, tentei relembrar de uns relatos que tinha ouvido até então nas reuniões. A maioria dos membros relatam suas histórias por um meio filosófico, refletindo sobre o discurso dos membros. E me ajudou muito a escrever este, pois não me lembro de uma palavra que eles disseram. Essa descoberta libertadora me permite prosseguir sem medo de querem influenciar a vocês a nunca mais relatarem. Bom, apesar de pouco tempo de prática, sendo 9 meses de conversão, resolvi dividir com vocês a minha história de 20 anos atrás. Hoje tenho 23 anos, mas que pude dar significado a ela através da prática do budismo Nichiren Daishonin. Quando tinha 2 anos e meio de idade, tive meningite bacteriana. Foi o primeiro caso relatado na cidade de Apucarana. Apesar dos conhecimentos médicos serem escassos naquela época, mas eu sobrevivi. Para quem não sabe, retirar líquor da espinha é uma dor indescritível. Sendo assim, foi retirado 32 vezes da minha coluna. Eu tenho fobia de agulha, então você fala 32, eu já sinto a picada e eu já começo a me retorcer. Fiquei um mês internado no HU de Londrina. Permaneci alguns dias na UTI. Apesar das poucas esperanças de vida que os médicos me davam, minha mãe prevaleceu por meio de uma fé dependente. Os médicos disseram para minha mãe que eu iria ficar em estado vegetativo, ou surdo, ou mudo. E que não iria passar do ensino fundamental na escola. Após um mês internado, comecei a melhorar. Já haviam sido retirados os 10 frascos de soro de um único registro do meu braço. Sendo assim, recebi alta. Meses mais tarde, as supostas sequelas começaram a aparecer. Fiquei em um período gago, necessitando de uma fonoaudióloga. Meus pais foram pacientes e me ensinaram a andar novamente. Fiquei dois anos frequentando a PAI de Apucarana. Por fim, comprovação se havia sequelas ou não, após inúmeros exames e testes, foi comprovado que eu não possuía nenhuma sequela. Era um garoto normal, tinha apenas algumas dificuldades escolares. O médico, mesmo sabendo que eu não tinha sequela alguma, resolveu prescrever uma carta, cujo sentido era de que eu era uma criança especial. Essa carta me abalou muito. Foi nesse momento que me levantei sozinho para estudar muito. A medicina acreditava que eu não passaria da quarta série. Hoje, sou psicólogo e estou cursando uma pós-graduação em Campo Mourão, em Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Consegui ter uma clínica depois da minha conversão ao budismo. Ano que vem, 2018, estarei fazendo mestrado em psicanálise na Universidade Kennedy, em Buenos Aires. Cresci por meio de uma fé dependente, mas sempre tive um espírito de procura muito grande. Desde pequeno, me questionava muito sobre o sentido da vida e da morte. Passei por várias religiões até chegar ao budismo. Apesar do não aceite de meus pais no começo, prevaleci. Hoje em dia, meus pais não são budistas ainda, mas estão me levando na maioria das reuniões. Coloquei o objetivo de orar durante um mês para a felicidade deles e para eles poderem praticar. Sei que a minha oração será respondida, pois quando as portas do Gohonzon estão abertas, não existe impossível. Com a prática, percebi que tinha uma missão nessa existência, de não ter uma fé dependente, mas sim de ter uma fé comprometida. Desde então, estou me esforçando cada dia a mais em conseguir chacubuco, de propagar esse maravilhoso budismo do sol. De sete chacubucos, uma foi concretizada e outra está no processo de recebimento do Gohonzon. Minha missão é levar a felicidade para as pessoas e de expandir o Kosen Rufo. E me comprometo em fazer isso até o final da minha existência. De minha parte é só. Obrigado a todos os ouvintes e que a minha história seja uma porcentagem pequena para o fortalecimento da fé de vocês. William Augusto Daruda William, essa vai diretamente para você. Eu acompanho a gente estar conversando já há alguns meses e quando a gente começou a conversar, você estava passando por um período bem complicado com esse aceite dos seus pais. Eu lembro que você estava bem mal. e ler esse relato seu, essa nova perspectiva que você criou desde então e esse karma que se transformou em missão é genuíno, é incrível, é maravilhoso. Parabéns por essa revolução humana. Então, é muito legal. Não é o que a vida fez com você que importa. É o que você fez com o que a vida fez de você. Então, a gente sempre tem essa escolha de ser coitado, vítima das consequências ou a gente vai utilizar isso para ultrapassar essas barreiras, ultrapassar esses obstáculos e vencer. E com essas vitórias a gente inspira outras pessoas a vencerem. Afinal de contas, quantos casos a gente não viu não só aqui, mas no BS ou em relatos nas reuniões de palestra, nas reuniões, nas sedes de pessoas que estavam passando por uma dificuldade que a gente nem consegue imaginar e mesmo assim se levantaram com aquele daimoku do rugido do leão e venceram e estão aí incentivando e ajudando outras pessoas. E é essa a nossa missão, é exatamente ajudar todos os seres humanos. Mas eu vou ser sincera que eu fiquei meio brava com o seu médico. O médico realmente eu achei uma sacanagem, uma falta de sensibilidade dele. Então, existem pessoas e pessoas, médicos e médicos, profissionais e profissionais. Então, até para você aí do outro lado que é médico, tenha uma sensibilidade, uma empatia e uma compaixão na hora de dar um diagnóstico para o seu paciente. Porque isso com certeza abala psicologicamente qualquer pessoa, né? Então, nossa, eu gostei muito assim de ver vocês desabrochando. Isso é tão legal, isso é gratificante. Então, obrigado Solange, obrigado William por terem dividido essa história de vitória. e eu espero que mais pessoas se espelhem nos exemplos de vocês para alcançarem suas respectivas revoluções humanas, tá bom? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo e tchau, tchau!